Tem uma lista... Bom, gente, agora vamos falar de um produto que vai te ajudar a perder peso. Isbel. Olha, o Isbel, ele já é um sucesso nos Estados Unidos, graças a sua forma inovadora. Por quê, gente? Olha, ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que a gente ingere, que ainda dá aquela sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. Tem também o famoso óleo de coco, que faz o quê? Ajuda o intestino a funcionar melhor, principalmente nós mulheres, né? E o cromo, que é um auxiliar para diminuir aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel. Conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Quem não quer um corpo desse, né? Viu só? Com a ajuda do Isbel, gente, logo, logo, você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Isbel. E é claro, com venda exclusiva na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue 011-5591-1466. A Ultrafarma vai entregar o seu Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Tchau. Tchau.